Dia, R, R, Glória, Honra, Poder e Majestade a Ti Senhor Aleluia, Aleluia Amei Jesus é o caminho é verdade e por isso eu digo amém Aleluia, Aleluia Amei Jeová Rafa, Jeová Nissé eu digo amém Aleluia, Aleluia Amei Jesus é o caminho é verdade e por isso eu digo amém Aleluia, Aleluia Amei Aleluia, eu digo amém Eu concordo, não discordo Tua palavra eu tô de acordo Por isso sou homem novo Enquanto houver vaso disponível Jorrará azeite Lá em Pentecoste Derramar mais do teu azeite Bendita é a nação Cujo Deus é o Senhor Nós somos as suas ovelhas Por isso você é o bom pastor Todo joelho se dobrará Santo, santo é o Senhor Vinho novo, outro é novo Assim nós tornamos Melego com isso Por isso que eu digo sou filho de um gana Pai nosso que está lá no céu Santificado seja teu nome Venha aqui teu reino Seja feita tua vontade Assim na terra como no céu Pão de cada dia que nos dá hoje Perdoa nossas ofensas Como perdoamos que nos ofende Não deixa cair em tentação Me livra de todo mal Pois o teu reino é o poder para sempre Amém Com o teu reino é o poder para sempre Amém Aleluia Jesus é o caminho A verdade e por isso eu digo amém Aleluia Aleluia Amém Sempre saltarei Jesus Cristo Ele é o meu rei Fui feita imagem semelhança e digo Aleluia Amém Me encontro em Angola Mas o meu destino é Jerusalém Profeta é boca de Deus Posso profeta Ordeno Cali-se Tão vivo descendo do céu Acompanhado Amado com cali-se Mil caíram ao meu lado Dez mil à direita Não fui atingido O mesmo que viram subir Disse um anjo Um dia desse Viventes da glória de Deus Estaremos juntos Um dia desse Juntos na eternidade Santo Santo Amém Juntos com Salvador E tudo corre bem Refúgio na tribulação Me ofereço como adoração Cristo já ressuscitou Aleluia Aleluia Sobra a morte e triunfou Aleluia Aleluia Tudo consumado está Aleluia Aleluia Salvação de graça há Aleluia Aleluia E pra sempre reinará Aleluia 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 Jesus é o caminho É verdade E por isso Eu digo amém Aleluia 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 Amém.